Estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana com o Diego Lorenzo, ele que é coordenador da saúde do homem aqui do município. E vamos falar sobre a campanha Novembro Azul e a importância de abordar esse tema sobre o câncer de próstata e essa campanha que vem sendo realizada aqui no município de Itabaiana. Diego, o que é o Novembro Azul? Então, Marielle, o Novembro Azul se trata mais de uma questão de prevenção, de trabalhar a saúde do homem com relação ao câncer de próstata, porque a gente sabe que atinge bastante a população masculina, principalmente na sua faixa etária de 60 anos de idade em diante. E a gente também tem essa questão de que o homem não procura a unidade básica de saúde, ele não procura a saúde pública, então é mais difícil deles se cuidarem. E aí, o Novembro, ele vem como o quê? Para alertar essa população masculina de que ele precisa estar procurando a saúde pública e estar se cuidando. Por isso que a gente traz uma campanha que o homem tem que se cuidar de novembro a novembro, não deixar apenas para a campanha do Novembro Azul, no mês de novembro, mas todos os dias que ele precisar, ele está se preocupando com a sua saúde. E como vem sendo realizada, Diego, essa campanha aqui no município de Itabaiana? Então, Marielle, a Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal e eu, como coordenador de saúde do homem do município, estamos trabalhando dentro de todas as unidades básicas de saúde, onde nós estamos criando evento para atrair aquela comunidade daquela área, para que ele possa estar indo na unidade básica de saúde, através dos agentes comunitários de saúde, mas também estamos criando grandes eventos para que toda a população masculina saiba disso e possa ir até o nosso encontro. Como, por exemplo, estão convidados vocês também para estar fazendo a cobertura, se vocês se sentirem à vontade, no dia 23 do mês agora, do mês de novembro, na Praça João Pessoa, a Praça do Nunes, para que todo mundo conhece, um grande evento, onde lá nós vamos fazer aferição de pressão da população que esteja passando masculina naquela área, entregas de kit de prevenção, também consulta odontológica com o carro odontológico do município, lá instalado, com parceria com o SESC Senat, onde estará trazendo algumas atividades para os homens lá situados. Também no dia 25, na sexta-feira, em parceria com o Shopping Peixoto, nós estaremos fazendo essas consultas de enfermagem para os homens que estão lá no Shopping, durante todo o dia, abertura até as 17 horas, lembrando que no dia 23, será de 8 horas às 12 horas. Vai ser um grande evento para atrair toda a população masculina, com prevenção da saúde, com grupos de tabagismo também, grupos nutricionais para passar uma educação, para toda essa população masculina. Então, Diego, um problema sério que temos na nossa sociedade é a questão dos homens não procurarem o médico, tem vergonha, tem medo, tem preconceito, de se prevenir de fazer esses exames, e muitos não procuram essa prevenção do câncer de próstata porque não querem fazer o exame de toque. Então, existem outras formas de prevenir o câncer de próstata sem ser através do exame de toque? É, isso é verdade, né? Então, como eu já falei também, é histórico, o homem não procura, já é histórico essa questão, mas o toque retal é muito importante, ele é eficaz, certo? Na descoberta do câncer de próstata. Mas existem outros exames também, certo? Os exames laborais, como PSA, que ele é importante, o acompanhamento pelo médico da família, ele vai ver alterações e aí só vai solicitar esse exame quando for realmente necessário, só para descobrir esse diagnóstico de verdade, certo? Mas um homem que ele tem a sua alimentação correta, insere pouco uso de bebida alcoólica, ele já tem uma melhor predisposição a viver mais e viver sem o câncer de próstata, né? Mas a gente tem, sim, outros exames elaborais, certo? Que pode ser diagnosticado o câncer de próstata. Mas o toque retal ainda continua sendo bastante importante nessa questão. Quais são os principais sintomas, né? Que a partir deles pode se desconfiar que está havendo algum problema, alguma alteração na próstata e pode ter aí um início de câncer de próstata? Então, né, Marielle? É muito importante, desde já, que o homem a partir de 45 anos de idade já procure o médico, certo? O próprio médico clínico geral da sua unidade básica de saúde para que ele esteja solicitando alguns exames, certo? Para estar diagnosticando qualquer coisa, certo? Mas é muito importante que o homem que ele tenha dificuldade de urinar, né? Que ele tenha diminuição do jato da urina, que ele demora para começar a terminar de urinar, tenha sangue na sua urina, isso daí já são sintomas, certo? Para um possível câncer de próstata. E quando descoberto o câncer de próstata no início, quais são as formas de tratamento para que haja a cura? Quando descoberto o câncer de próstata, logo no início, tem chance de 90% de cura. Por isso que é importante que o homem, ele cuide bastante de sua saúde, certo? Principalmente com relação a diminuir o consumo de bebida alcoólica, fumo, fazer atividades físicas. Além do câncer de próstata, você vai estar prevenindo outras patologias, outras doenças, certo? Outra questão importante para se falar é que o tratamento é um tratamento que hoje o SUS disponibiliza em todo o seu processo, certo? A depender do avanço do câncer da próstata, a gente pode estar trabalhando com a quimioterapia, a radioterapia, certo? As unidades básicas de saúde também prestam todo o atendimento com a equipe de saúde da família, certo? Acompanhando esse homem que precisa desse tratamento. Então, hoje, nós só temos que agradecer a tecnologia, certo? Da saúde e ao SUS, que disponibiliza todo o tratamento para toda a população em todas as situações. Diego, qual a mensagem que você deixa para os homens que vão estar acompanhando essa entrevista da importância deles procurarem um médico e se cuidarem? Pronto, isso é muito importante. Cabe a vocês, homens, lembrar que não é só o novembro que você deve se cuidar. É o ano todo. Por isso que a nossa campanha é novembro a novembro, o ano inteiro. Procure o médico, se cuide, tenha uma alimentação saudável. Lembre que vocês têm família, tem pessoas próximas a vocês que são entes queridos e precisam de vocês. Então, vocês, homens, se cuidem de novembro a novembro. Nós conversamos hoje com Diego Lorenzo, coordenador da Saúde do Homem aqui do município de Itabaiana. Marielle Rocha para o Portal 93 Notícias.